Agora, com esse processo, teve a CPI que revelou o papel dos militares, agora está tendo a investigação que está indo mais fundo e daqui a pouco nós vamos ter a apresentação da denúncia, o Ministério Público vai fazer a denúncia contra o Bolsonaro, contra os generais, aí nós vamos ter claro que o Brasil precisa resolver esse problema. Nós não podemos viver a vida inteira, a história inteira, com essa ameaça de que possa ter uma intervenção militar. Nós precisamos colocar os militares fora da política, assim como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é em Portugal. Em Portugal tem um artigo que eu quero colocar na Constituição que diz explicitamente que os militares não podem participar de atividades políticas. Não quer dizer que não possa ser candidato, quer dizer que ele não pode fazer política, participar da política, senão ele leva a política para dentro do quartel.